O The Rádio Universe foi um workshop realizado no mês de agosto no INPE, em São José dos Campos, que contou com palestrantes convidados que atuam em diversas áreas da radioastronomia no Brasil e no exterior. Com o inglês como língua oficial, o evento foi realizado em homenagem aos 80 anos do cientista Hanuman Savanti e serviu como uma oficina para pesquisadores e estudantes que atuam na área da radioastronomia. Hanuman Savanti nasceu em 13 de agosto de 1939, em Pune, na Índia. Ele é bacharel em Engenharia Eletrônica e de Comunicações pela Universidade de Bombayim, mestre em Física pela Universidade de Ahmedabad e doutorado em Ciências Físicas pelo Laboratório de Pesquisas Físicas. O cientista ainda trabalhou no Departamento de Astronomia da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, entre 78 e 79, além do Laboratório de Ciências Espaciais da Universidade de Berkeley, também nos Estados Unidos, entre 80 e 81. Em 1982, tornou-se pesquisador associado do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais no Brasil, onde foi o principal cientista por trás do conceito, projeto e instalação da Matriz Desimétrica Brasileira, BDA. Entre outros trabalhos relevantes, participou da investigação inovadora sobre os efeitos interplanetários de exposições solares, ocorridos em 1979, o trabalho pioneiro no campo científico, que agora é conhecido como clima espacial. Sob sua liderança, foi constituído o primeiro grupo de rádio astrofísica no INPE. Ele se aposentou no Instituto em 2015. Durante a homenagem, o cônsul-geral da Índia no Brasil, Amit Mircha, esteve no evento para entregar ao pesquisador a medalha Golden Surap. O prêmio é entregue a cada dois anos para a Rádio Astronomus Sêniors, que tenham dedicado sua pesquisa para a P&D, com resultados práticos para os países em desenvolvimento, e foi um reconhecimento pelos serviços prestados por Savant para o Brasil e a Índia, incluindo várias parcerias com americanos e europeus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL